O Encontro dos Familiares de Recuperandos da APAC foi organizado pelo SOF, Setor de Orientação à Família, e trata temas sobre a responsabilidade da família na recuperação. Quando ela se envolve e participa da metodologia, é a primeira a colaborar para que não haja rebeliões, fugas e posterior reincidência. A gente desenvolve programas dentro da APAC com os recuperandos, para eles serem melhor inseridos na sociedade. Mas a gente acha muito importante também trabalhar a família. E a gente enfatiza muito os temas de dependência química, álcool e droga, porque em uma pesquisa feita nas APACs, 92% dos recuperandos, eles cometeram o delito porque estavam sob efeito de álcool e droga. A APAC está hoje em Pato Branco com a sua capacidade máxima. São 59 recuperandos no regime fechado e semiaberto, que contam com a metodologia para cumprir as penas determinadas pela justiça. A APAC trabalha métodos que asseguram os menores índices de reincidência do sistema prisional. Durante o encontro, os familiares dos recuperandos participam de palestras proferidas por membros de NA e AA, entidades que ajudam na recuperação de adictos e alcoólatras. Os depoimentos dos membros das entidades preservam a regra do anonimato, por isso eles concederam as entrevistas de costas para a Câmara. A Irmandade de Alcoólatras Anônimos, há um bom tempo, nós somos parceiros da APAC e nós nos consideramos iguais também aos recuperandos, porque assim como nós somos recuperandos da doença do alcoolismo, que é uma doença incurável, progressiva e fatal, os recuperandos da APAC nem todos têm problema com álcool, mas todos têm algum tipo de problema por estarem com essa privação da liberdade. Então nós procuramos sempre levar a nossa mensagem de fé, de esperança, de otimismo e de que existe uma saída. A gente vê a importância, assim, que a gente já encontrou várias pessoas dentro da APAC que por algum momento fizeram uso de uma substância. E nós aqui dentro de Narcóticos Anônimos vivemos um dia limpo de cada vez, sabe? E a gente tenta levar essa mensagem que é muito importante para que eles consigam, né? Depois que eles terminarem o processo deles dentro da APAC, que eles nos encontrem, sabe? Que eles possam ter essa vivência, né? De um dia de cada vez, sabe? Ficar sóbrio, né? Ter uma recuperação. Com a capacidade máxima de recuperandos, o sistema APAC de Pato Branco tem uma responsabilidade social de preparar os apenados para o retorno à sociedade. A APAC preza muito pela família na acolhida do seu recuperando. Então, quando o recuperando termina o cumprimento da sentença conosco, é importante que a família esteja preparada para receber essa pessoa e para começar a caminhar com ele num olhar diferente de vida, para realmente que haja um novo ser, um ser modificado para ser um novo homem para ele, para a família e para a sociedade.